E você que está se preparando para viajar, já sabe do tempo, a gente acabou de falar, bora saber o que acontece nas estradas e a previsão de movimento no aeroporto de Viracopos. Nesse final de semana, que está mais compridinho, as estradas da região devem receber mais de um milhão de veículos. E em Viracopos, mais de 170 mil passageiros são esperados. É isso, não é Marcão que está aqui comigo? Agora sim, boa tarde para você. Muito boa tarde, Bárbara. Realmente muita gente deve sair aqui de Campinas para aproveitar o feriadão neste final de semana, até segunda-feira, quando tem o feriado. E muita gente também pode vir aqui para a região de Campinas nesses dias. No sistema Anhanguera-Bandeirantes, que faz ali a chegada e a saída da capital paulista, são esperados 655 mil veículos. Já pelo corredor Dom Pedro, que vai para o Vale do Paraíba, também para o litoral norte, são esperados 570 mil veículos. E pela rodovia Governador Ademar de Barros, são esperados um total de 196 mil veículos circulando, indo para o Circuito das Águas e também para o sul de Minas. No terminal rodoviário Ramos de Azevedo, aqui em Campinas, são esperadas 83 mil pessoas embarcando e desembarcando. 124 ônibus extras foram colocados à disposição para que mais pessoas sejam atendidas da melhor maneira possível. Em Viracopos, a expectativa é de 174 mil e 500 pessoas entre pousos e decolagens. Ao todo, 1.326 pousos e decolagens devem acontecer no aeroporto aqui de Campinas. Então, para quem for viajar, uma boa viagem e tome muito cuidado nas estradas. Bárbara. Não é o nosso caso, né Marcão? Segundo eu te espero. Um beijo para você. Um beijo para você.